E nós vamos agora a Curitiba, saber como foi essa decisão do Tribunal de Justiça do Paraná que determinou a volta imediata das aulas em todos os colégios estaduais. Boa noite a todos. O Tribunal de Justiça determinou no fim da tarde desta quarta-feira o início imediato das aulas na rede estadual no Paraná. O desembargador Luiz de Lima proibiu que manifestantes impeçam o acesso às escolas sobre multa de 20 mil reais por dia à APP Sindicato que representa os professores. No despacho, há autorização inclusive para uso de força policial se necessário. Veja o que disse o chefe da Casa Civil, Eduardo Searra, logo após a decisão da Justiça. A Secretaria tomou todas as providências para que a gente, em algumas escolas amanhã, em outras sexta-feira, em outras segunda-feira, ou quem sabe ao longo da próxima semana, nós tenhamos condições na plenitude das aulas estarem sendo dadas para todos os alunos da rede pública estadual do Paraná. As negociações, de nossa parte, sempre tivemos abertos as negociações, o diálogo tem sido uma marca do governo Beto Richa, e nós fizemos a lição de casa, avançamos. O que nós precisamos é garantir que os alunos das escolas públicas no Paraná tenham 200 dias de aula e eles estão sendo prejudicados por isso. Nós estamos atrasados aí quase 25, 26 dias e isso vai nos obrigar a avançar no período de férias para que os alunos possam cumprir todo esse calendário. Todos os avanços que foram concedidos, que foram combinados durante a negociação, se bem que a negociação foi encerrada por parte dos grevistas, na medida que não aceitou aquilo que nós tínhamos combinado, mas nós vamos cumprir, o governo do Estado vai cumprir tudo aquilo que combinou porque entende que nós devemos essa satisfação à sociedade. A APP Sindicato informou no fim da tarde que até agora não foi notificada e que o jurídico já estuda o caso, mas ressaltou que a greve continua no Paraná, apesar de o governo sinalizar ou determinar o início das aulas na manhã desta quinta-feira. De Curitiba, Alan Medeiros para o Jornal Tarobá, segunda edição.